Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Se eu dropar vai ser triste, mas eu vou voltar mais forte Não, não, não cai ainda não Sou digno do mestre ainda, mano Haters, voltem amanhã, tá? Eu mantenho esse respeito, eu mantenho esse patamar raiado, mano Voltem amanhã Voltem amanhã Joguei bom, fanatic que ganhou Joguei bom E acabou indo no lugar dele Pode ver como é difícil pro TF colocar esse dano Quando o Orne pega os seus Filha da puta, pega, pega essa puta Pega essa puta, pega esse menor Pua, ele realmente é um animal Depois, o Razork esqueceu que existiam outras lanes E armou a barraca no top Deixando o TF sedento por sua vingança Pode acertar, na rota do corpo foi pra cima Ele chegou, achou que aia Olha a Feneric, olha a Feneric pra cima Inclusive ali na parte inferior também pra buscar a Bate Foi a frente que mais... Caralho, boi, eu porra, o mundo inteiro? Esses TF top são poucos que tem, né, mano? Caralho, morreu muito, mano Que porra é essa, velho? Vai morrer pra torne meio Ó, matou No fim, os fanáticos ainda demoraram mais de 30 minutos Pra acabar o jogo, que devia ter durado 20 Mas saíram na frente na série O Hélio mandou um Rumble Soup com 0, mano? É sério isso? Isso é sério, mano Vai perder pra esses caras, eu desisto Nossa, esse jogo foi loucura, mano O Hélio e o Hélio com o Vigarzinho da... Olha o Hélio com o Vigarzinho da... E aia tem 4 jogador pra cima dele O level 1 ainda tá lá E vai tentando segurar... Esse TV não! Tu não é... Sai uma formação aí, meu amigo! Aí fica feio! Sua anta! Mas é uma anta! E o time da Marilis teve metade dos jogadores... Olha o Hélio, olha o Hélio, olha o Hélio... Olha esse cara jogando, velho... O Hélio é um craque, velho... Não, peraí, 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 não... E a Thalia e o Brand já tinham perdido o respeito total E deixaram o jogo de lado Só pra ver que ele conseguia explodir o outro primeiro Olha a pedra! Olha a pedra! Olha a pedra! Uma gameplay dessa, o cara tá de brincadeira! No fim, o Emo botou a casa na derrota do próprio time E com muito esforço, conseguiu garantir o resultado Que era inevitável Pela lateral, o Manoide tá chegando Tá por aqui, Oscar, então, bem do ladinho Deve ser eliminado nada Ai, boa! O Noa vem à frente pra poder garantir o seu primeiro abate Já tá na mão dele Só que o atordoamento caiu O Levi garante o seu abate A Khan foi obliterada mais uma vez É vitória da Fenerik! Agora em tese versus a A gente vai estompar ainda mais o Sagan Auxando um gap, logo de cara Pô, Jout, se liga aí, ó O Root tá ganhando no Farms do Jacky Love Brasil! E na primeira luta, lá estava o Brasil Mostrando que se os chineses E no radar, a gente tava preparado Espaço e tempo pra iniciar o objetivo Agora a gente vai de novo Pra cima do Tian Mata o Tian, o último Mata o Tian, pelo amor de Deus No bot, parecia que até iria dar bom Até o RedBert se utilizar Da sua marca registrada Tem que sair o RedBert Vai se posicionando Isso aí Vem pra cima Porque o Tian tá por aqui O Alvo é um Meiko Só que o Tanqueiro segura demais O Dan, ele vai segurando Tá aguentando Finalmente eliminado Pelo de mente do Creme Botou o Croc em maus lençóis Pô, que curiosidade do Brunzinho Criança A Loud conseguiu um belo engage Porém antes Estava jogando Com mouse e teclado E aí ficou difícil demais Boa, 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 boa Tomou no cu Se fudeu No top, parecia que o Rogues ia adverso Até a Loud Chegar com tudo pra salvar Isso aí É uma família Se vocês estão vendo Que alguém tá correndo o perigo Você vai deixar morrer Teu irmão Não vai Tem que pesinha da hora, bro O jogo começou a ficar feio Mas pra nossa sorte O World Coach jogou muito bem, mano A gente entende muito mais Que qualquer time no mundo Mas se cara não morrer Foi loucura, velho Sério Com essa porra não morre E o Kremilson Um belo decreto Ainda sim Desgraça Aí Boa, boa Faz tudo A galera tá lá onde tenta brigar O RedBert morreu Mas a gente leva o Benko Embora Flechada Vem rima do Tcham Vai, vai, vai Lá vem o Tcham Ele quer o Kremilson Não consegue Não consegue Mas no Lute sim É feio É estranho Mas é ruim No ar alto No ar alto O RedBert Foi se fingir de ruim Mas o problema Que o time todo Veio com a mesma mentalidade dele Tô fechando agora Mas já tem que atar aqui demais Não Não Ai 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 É loucura O Benko Fechou a porta Benko Tudo A garela da Loud Gênio Porra, perdeu isso ainda Meu Deus O que eu tô vendo Mano Pode desenhar a foto assim Toda a sua filosofia Do seu Nautilus Morte certa E aí As coisas Começaram a piorar ainda mais Até assim Vem pra derrubar Mid Essa loucura Vai começar Vai começar Vai começar No ar Ele joga todo mundo pra longe Ele é o grande alvo O robô Não 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 Beleza 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 E pra cima Do Tchan O Kroki Usou Belo Engage Mais O Manko Vai salvando O Tchan Tem muito escudo Pra ele poder trabalhar Mais uma Ancora Tá no meio de todo mundo O 369 O 369 Sempre está no último Ele vira um grande alvo E a galera da Tchan O 369 Tava a giga Do Carreto O Carreto Por cima Da Lounge Crime está com a vida cheia Ai me mete Ficou pra trás É eliminado A 10 Vai mostrando o domínio Mas conseguimos levar O J.K. Love Fica só um dia Já era Pode dar seu render Nesse jogo de bosta Na sequência O Kroki Finalmente apareceu Fazendo com seu O Kong O que todo mundo Espera dele Olha o macaco Olha o macaco E a situação Já estava tão complicada O time brasileiro Tinha que dar a vida Que cruel isso Mano Aos 28 minutos Beleza Pô essa Robins aí Essa play aí O Robins Conseguiu sair E nós voltamos pra morrer Que que nós estamos lutando Isso aí Morreu geral Mas no fim A Lounge Superou as expectativas Ai ai Ah competimos Esse primeiro jogo Competimos legal Competimos Nó Detonado Já caiu O Kroki Robô vem na sequência A primeira torre já se foi O J.K. tem que usar o flash Pra poder se afastar Time route Acaba sendo eliminado E GG Vitória da Tess No jogo 2 Começamos trazendo o jogo Nossa Zec do Robins Velho O crime não espera O crime não espera Zec do Robins Zec do Robins Não O problema é que o 399 tá aqui Coque pra cima do Chan Blin 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 no top as coisas podiam ter complicado mas lá essa skin é rara mano 369 nunca deu essa porra desconfia redbert no mid para todos que estavam criticando ornald nos morte certa do redbert ele apareceu com os críticos e eu tenho a sorte de aparecer jogadores assim de tempos em tempos e a equilibrada até essa jogada no top e da merda veio com força foi um pouco dessa ideia com esse alto cozinha o redbert o vídeo inteiro aí mete essa nossa essa play foi muito triste cara o croc entrou muito porque ele tá lá sozinho velho dá para o pulo útil dá para o pulo último vai passando o carrinho lá no topo aí não também depois que isso roda uma droga pesada mas era tudo parte do plano com medo do soldado o que isso vou voltar a opção é isso é isso isso não vai ter também agora se ninguém não não conseguiu salvar bem útil para tentar brilhar contra o meio que o que é que o homem pega no meio que vem o barão a loud veio motivada para contestar porém jogando o diabo muito cara Que corre-aça Mó salseira, Fati Tô bom tempo Jack Love é um craque, né mano? Caralho Ele levantou meu ar Caralho Olha esse bronze Caralho Caralho o dano desse bode, mano Olha que porra é essa senhora desse cara Avança Laude jogou como nunca Conseguiu um bom confronto Mas não teve força o suficiente Pra enfrentar o poderoso Pô, competimos, mano Competimos, eu falo isso tranquilo, velho Competimos com a Top Sports, mano Parabéns, Edibert Groot, Tim, Croc, Robson Croc nem tanto Mas o resto tá de parabéns, mano Competimos Caralho negativo Tivemos uma grande vitória Para o povo brasileiro O colo comprou item, amigo O impossível aconteceu, meu Deus do céu Caralho 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 Galera, vou ter que ir de treino agora, mano É sério Fala, galera Tem sala já?